Música Não pode assaltar Castela, se o cara for assaltar você lá fora também Você não pode ser atropelado Você não pode atropelar o cara Ele tentou, lembra de quando Ele ficou rindo de mim Castela, tudo bem Castela Se ele tentou ou não, não pode atropelar Tá na regra cara Não pode, de qualquer maneira não pode atropelar Se você quer matar o cara Contra uma arma e atira nele Fora de cavala Mas eu posso falar uma coisa Sua polícia Ele tá sendo Um ladrão, confesso, na frente de vocês Aí, porque vocês não dão Um alto flagrante nele Eu já morri cara, eu morri Ele morreu, é vida nova, ele não tá procurado Não é procurado, quando você morre é vida nova irmão Não é mais procurado O filho da puta, mas não é por que? Que que eu fiz? Ó, me atropelou, tentou me atropelar três vezes Corrindo veloz, veloz, aleijando, pezinho Mano Adileno, você é ladrão velho Eu te atropelei porque você tentou me assaltar Mas eu não sabia que era regra Mas não pode atropelar a castela Ele sendo ladrão ou não, não pode É regra, não pode Se o cara quer assaltar, me desviar do cara E correr, mas não pode atropelar Cadê minha moto? Mas eu não sabia Eu tô sabendo agora A moto vai vir aqui Vai ser pesou Vai ser pesou Por que eu tô sendo procurado velho? Por, por atropelar um ladrão que tentou me assaltar E aí, a gente pesou Não importa o lugar, eu tô pegando não velho Vai ser pesou Vai ser pesou Tá sendo procurado porque você atropelou velho O cara tenta me assaltar, mas eu não sabia cara O cara tentou me assaltar, eu atropelei o cara Sem, sem saber que não podia atropelar E ele ainda dispara Relaxa, relaxa Eu vou te dar Você vai ser preso Você vai ficar 10 minutinhos lá na cadeia E ler as regras Aí você vai saber as regras E aí, é melhor E meu quadriciclo velho? Já aprendemos O quadriciclo já tá guardado na sua garagem É só você ir lá na garagem e retirar ele O cara tentou roubar e não aprendeu O que é que tá falando essa língua estranha aí Tava catando minha maçã ali honestamente pra ganhar dinheiro Um ladrão Um ladrão se mete no meu caminho Eu ainda sou preso Capela, é o seguinte Você vai apertar o M M de macaco A hora que você estiver lá na cadeia Vai clicar em regras gerais E dá uma lida nas regras Você vai ter 10 minutinhos pra ler umas regras Olha aí, galera Fui preso O ladrão tentou me assaltar Olha aí O ladrão tentou me assaltar ali Na verdade, eu sacaneei o cara, né? Tô preso aqui, ó Nossa, eu vou ter que pagar 6 mil de 6.500 de fiança Então, galera Tô aqui preso Depois eu vou sair Ainda bem que eu tava catando maçã ali, né? Uma confusão tremenda Um cara tentou me assaltar Eu acelerei ele Mas nessa cidade aqui Eu não posso atupelar o cara Mas eu também fiquei sacaneando ele, né? Eu disse que ladrão Não tem vida longa Então, tô aqui preso Então, isso é o começo aí desse jogo aí Do Arma 3 Atriz Life Então, vou dar final aqui a esse vídeo Só foi só o começo de tudo E eu pretendo seguir carreira errada, tá, galera? Eu me mandei o polícia ali Vendo que eu tava catando maçã Mas na verdade, eu sou traficante Valeu, próximo vídeo Vai ser quente Fui Fui